A gente volta aqui com o TV Mar News e olha só gente, ontem Alagoas completou 203 anos de emancipação política. Agora quais foram os reflexos sociais e econômicos? Como nós chegamos até aqui? E o que a gente deve esperar para o nosso futuro? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o historiador Cláudio Jorge de Moraes, ele que vai fazer um panorama. É verdade que a gente tem muito mais para reclamar do que comemorar? É verdade sim, até porque é o reflexo da chamada Revolução Pernambucana de 1917. Porque falar na emancipação de Alagoas e entender o momento histórico de Pernambuco, que na verdade tudo aqui era Pernambuco, a gente não vai conseguir perceber o nosso presente. Falo o nosso presente porque a minha vida aqui já está entrelaçada com as determinações sociais de Alagoas. Então o que acontece? Um dos motivos da Revolução de 1917 foi a inflação. A inflação e a população sofria muito. Sem dúvida alguma o estado de Alagoas, pensando assim nessa realidade, era a parte mais desenvolvida. Mas não é esse fato que vai levar a emancipação de Alagoas, pelo contrário. É essa crise social. E essa crise vai, sobretudo, construir uma grande tensão entre a elite do reino e a elite pernambucana. E aí o que vai acontecer? Em 1917, com a influência da Revolução Francesa, imagina a dimensão dessa particularidade. O Pernambuco vai, por exemplo, conseguir contato com o Cruz Cabugar, que era uma espécie de diplomata da época, uma ligação para poder falar com Napoleão Bonaparte, para ele poder participar da Revolução. Imagina, às vezes isso só passa pelo livro de história, é uma coisa tão distante, mas não. Isso ficou muito próximo da nossa história na época pernambucana, que era Alagoas também. Mas não foi possível. E o que vai acontecer? É essa grande questão da sua pergunta, né? O que temos para comemorar? Na verdade, eu acho que essa pergunta só vai ser possível ser entendida no futuro, porque a principal questão que passa pela Revolução de 1917 vai ser a permanência do latifúndio, a permanência de um desemprego estrutural, que ainda hoje permanece, basta a gente conferir, né? O alto grau de desemprego no Estado. Então, o que acontece? Houve, de fato, o reconhecimento de uma situação política, né? Melo Povas, por exemplo, que vai assumir o primeiro governador de Alagoas, mas só que o Melo Povas, sendo o primeiro governador de Alagoas, ele é o sobrinho de Pombal, ou seja, de um governo, de uma política ultracentralizadora. E o que acontece? Que vai esmagar, por exemplo, qualquer participação popular no governo e na própria sociedade alagoana. Então, o que acontece? É esse grau de estranhamento social, esse grau, e ao mesmo tempo, de uma intensa manobra da coroa portuguesa, que vai determinar, assim, o que somos hoje em dia. Por que isso? Porque a gente consegue ver o reflexo na educação, o reflexo na saúde. Então, ainda, a Alagoas, ela precisa fazer da emancipação política uma emancipação social. E aí, sim, a gente poderia estar refletindo aqui, literalmente, dentro de uma ética universal, o pressuposto de uma emancipação. Pois é, e a gente se emancipou politicamente de Pernambuco, e a gente fica com a sensação de que a gente ficou meio que a Deus dará, né? Parece que Pernambuco pegou o rumo, pegou o prumo, e a Alagoas ficou aquela coisa meio que a Deus dará, e vem gente, sai gente. E a gente fica numa situação, de fato, difícil desde então, né? Sem dúvida alguma. Essa sua questão é muito importante, até porque a gente precisa entender o elemento histórico disso. Se a gente for para a história de Minas Gerais e tirar, por exemplo, a história de Tiradentes, qual é a história que tem para contar? Quando você vai para Pernambuco, é incessante os movimentos revolucionários históricos. E aí, sim, tem a ver com o presente da metrópole, que é o Recife. Por que isso? A questão do próprio desenvolvimento, né? E é muito comum nas rádios colocar Pernambuco falando para o mundo. Mas por que isso? Conectado, já era conectado no passado com a França, com os Estados Unidos. E esse tronco teórico, filosófico, isso não vai chegar. E quando chega a Alagoas, é de forma autoritária. E aí, obviamente, o que prevalece enquanto substância social, inclusive de empregos, é muito mais do que o território, o latifúndio. E esse latifúndio impregnou a vida do povo alagoano, né? Basta ver, por exemplo, a questão de empregos. E isso é muito forte, mas não quer dizer, novamente, que não tenha essa emancipação política. Ela precisa ser celebrada dentro de uma alma social. E isso vem faltando, sobretudo, em cada esquina na sociedade alagoana. Agora, Cláudio, a gente está aí já com mais uma eleição que se aproxima, né? E a gente vê o cenário eleitoral aqui no nosso Estado, infelizmente, também se repetia há muitos anos. Parece que a capitania hereditária não acabou. A gente percebe sempre os mesmos líderes políticos passando de pai para filho e a gente fica revivendo um looping na política alagoana, né? Como é que você encara também essa situação? É um fator determinante também para a gente? Eu concordo, sim, com essa sua questão. E você faz valer, novamente, a validade histórica. Se eu falei que é uma estrutura que permanece na sociedade alagoana, uma estrutura de poder, mesmo em pleno século XXI, dentro de uma contemporaneidade, esse latifúndio político ainda não mudou. Então, se fosse uma perspectiva nitiana, seria o eterno retorno da política. E você não vê, por exemplo, dentro desse teatro político, uma renovação. Quando eu falo renovação, não é questão pessoal, particular de um sujeito ou de um partido. É uma renovação no sentido de uma política mais concreta diante dos valores e necessidades do povo alagoano. E isso, sem dúvida alguma, é uma herança histórica que ainda permanece nesse teatro político. Quando a gente fala sobre a necessidade do povo alagoano, no seu ponto de vista, qual é a maior carência social dos alagoanos? A maior carência, eu não tenho dúvida, como professor, como educador, ainda é educação. Porque, sem educação, você também não tem, por exemplo, política. Você não sabe fazer a escolha. Então, isso cria um alto grau de alienação social. E cada vez mais que você se distancia da educação, você tem um povo oprimido. Oprimido no sentido de ter o básico para poder entender a sua realidade concreta. Então, muitas vezes, a gente vê, por exemplo, essa política, ou melhor, essa politicagem, que não consegue resolver a vida social alagoana. E, muito mais, é um trampolim para alguns políticos do Estado. Então, sem uma educação concreta, séria, e quando eu falo educação, é uma educação no sentido de emancipação social, não é educação para promoção pessoal. E aí, sim, a partir daí, a gente vai poder entender uma emancipação política e social de Alagoas. Muito bem. Eu queria que você pudesse... Existe uma perspectiva para Alagoas, com certeza. Eu queria que você pudesse sinalizar aqui para a gente quais são as perspectivas futuras aqui para o nosso Estado. Veja só, uma perspectiva, ela ainda está em um campo ainda de uma proto-história, um início de uma história. É preciso, sim, um encontro, diferentemente do que acontecia na história, o povo bestializado com os eventos e acontecimentos. Então, essa perspectiva vai passar, sobretudo, por uma necessidade de entendimento desse povo, de uma coletividade diante de um projeto social alagoano, que esse projeto ainda fica muito distante. Quando pergunta assim, olha, qual é o futuro de Alagoas? O que vai ser Alagoas no sentido de uma política educacional? Você não tem esse projeto. Então, pensando essa perspectiva, é sim entender a educação fazendo valer essa necessidade de um povo ainda que necessita e é carente de uma formação mais concreta. Pois é, olha, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.